Bom, para mim ser pai é primeiro um grande privilégio de você tutelar uma criança e ser responsável pela formação educacional e formação moral de uma pessoa e o fato da gente acompanhar o dia a dia dessa criança, o crescimento, o desenvolvimento, isso é muito gratificante, o gosto está presente no dia a dia da minha filha em todos os momentos, desde a hora de dar o banho para ir no colégio, de deixar na escola, pegar na escola, fazer o dever de casa, acompanhar nas terapias quando possível, até na hora de dormir. Tem um momento em particular que me deixa muito emocionado e que é a hora que a gente vai dormir, que ela deita no meu peito, se aconchega e isso para mim é muito gratificante. E o cotidiano com ela é muito legal, muito legal acompanhar o desenvolvimento dela, acompanhar o crescimento dela, isso não tem preço. Teria alguma mensagem, Diego, para esse dia? O que esse dia representa? Para mim, eu acho que é uma comemoração, uma coroação do se doar, da gente sair do nosso ego, egocentrismo e se doar ao outro, ser pai, se dedicar a uma outra pessoa, se dedicar a pessoa que a gente mais ama no mundo, que são nossos filhos. Tchau. 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 Tchau.